Pra mim, a maior experiência audiovisual televisiva até Breaking Bad é Kubanacan. Eu nunca vi Breaking Bad. Pô, eu sou muito Kubanacan também. Pô, mamusca, gente, a gente tá falando da mamusca, pô. Não, tu confundiu Kubanacan com o Da Cor do Pecado. Ah, então eu confundi. Da Cor do Pecado é brabíssima também, tá? Kubanacan é do pescador parrudo, né? Kubanacan, no fim, ele é pai dele mesmo. Que isso, cara? Ele volta no tempo, tem um filho com a mãe e é ele. Fantástico. É isso. Tá falando sério? Tô falando sério, a Globo passou isso na novela das sete. Revolta do André é um bagulho foda. Não, Kubanacan, só pra explicar porque eu amo muito essa novela. Uma coisa meio dark, tá? Talvez o jovem não esteja ligado. Era uma novela das sete, meio de humor. Carlos Lombardi, que era o escritor que fazia umas novelas mais cômicas. Marcos Pasquinha e Humberto Martins, essa galera mais... Daniele Vinitz, uma galera mais engraçada. Ela é uma enciclopédia, é um absurdo. Não, e era uma novela, era uma novela normal, durante sete meses. A audiência tava baixa. Eu acho que o cara queria se demitir. Ele surtou, do nada, começou bomba atômica, viagem no tempo. O cara é pai dele mesmo, cientista maluco. Não, dark ficou no chinelo. Não, dark foi inspirada livremente em Kubanacan. Netflix inspirada. Eu nunca vi essa novela, eu acho. Oh, 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 plataforma de streaming. Cara, no fim, no fim da novela, o Marcos Pasquinha tava fazendo quatro personagens. Mentira. Era o Esteban, o Dark Esteban, que era a dupla personalidade má do Esteban. Que era tipo o Vegeta, com aquele M na cabeça. Perfeito, Majin Buu, né? É, isso. Tinha o Adriano, que era o irmão do Esteban. E aí, no fim, todo esse Esteban, que a gente achava que era o Esteban, era o filho dele, que tinha voltado no tempo, feito ele mesmo. E não lembrava quem ele era, mas o Esteban de verdade ainda existia. Então eram quatro. Porra, gente. E tipo, em um mês isso aí. Acho que quem não sabe descrever a novela como tu fez agora. Ele não consegue. Não, porque eu sou um fã. Confesso da novela com o Maracan.